Eu gravei esse vídeo há algum tempo e quando chegou nesse momento, m² menos 2 maior que zero. Expressão muito facinha de analisar, porque m² menos 2 só vai ser maior que zero quando m for maior que raiz de 2 ou quando m for menor que menos raiz de 2. Surgiu a seguinte dúvida. A partir da inequação m² menos 2 maior que zero, eu passei o menos 2 para o outro lado e depois tirei a raiz quadrada dos dois lados, chegando em m maior que raiz de 2. Mas o m menor que menos raiz de 2 realmente não estou entendendo. Então vamos tentar tirar essa dúvida neste vídeo. m² menos 2 maior que zero implica que m² é maior que 2. De fato, você pode passar o menos 2 para o lado direito e ele vai positivo. Soma com o zero dá 2. Agora, m² maior que 2 implica que m é maior que raiz de 2? Pode ser? Pode não ser. Basta você observar o seguinte. Por exemplo, se eu pegar um valor de m maior que raiz de 2, realmente m² vai ser maior que 2. Por exemplo, se eu pegar m igual a 2, 2 é maior que raiz de 2. E, nesse caso, 2² é 4, que é maior que 2. Porém, se eu pegar m igual a menos 2, nesse caso ele é menor que raiz de 2. Porém, menos 2² também é 4, que é maior que 2. Então, você vê que daqui não dá para você concluir que m é maior que raiz de 2. Não dá. m pode ser maior que raiz de 2 ou m menor que menos raiz de 2. Essa é a resposta completa. m² menos 2 maior que zero. Se o m for 2, o m² dá 4, que é maior que 2. Se o m for raiz de 2, o m² dá 2, que é igual a 2. Se o m for 1, o m² dá 1, que é menor que 2. Se o m for 0, o m² dá 0, que é menor que 2. Se o m for menos 1, o m² dá 1, que é menor que 2. Se o m for menos raiz de 2, o m ao quadrado dá 2 Porque menos raiz de 2 vezes menos raiz de 2 dá 2 Mesmo que o m dá mais, que é igual a 2 Se o m for menos 2, o m ao quadrado dá 4 Que é maior que 2 Então você tem uma ideia de que para os valores de m entre raiz de 2 e menos raiz de 2 Você vai ter m ao quadrado que é menor que 2 Agora para m igual a raiz de 2 ou menos raiz de 2 A m ao quadrado dá o próprio 2 Para valores maiores que raiz de 2 ou menores que menos raiz de 2 Você já vai ter m ao quadrado maior que 2 Que é o que nos interessa aqui m ao quadrado é maior que 2 Quando a gente tem m maior que raiz de 2 Ou m menor que menos raiz de 2 Para completar a explicação, vamos definir uma função aqui no GeoGebra da seguinte maneira x ao quadrado menos 2 É a mesma coisa de m ao quadrado menos 2 Só que eu coloquei um x no lugar do m para o programa entender Olha como é que é o gráfico dessa função Você vê aqui que o gráfico corta o eixo x Aqui aproximadamente 1,4 A gente sabe que a raiz de 2 é 1,41 por aí Então você vê que entre menos raiz de 2 e mais raiz de 2 O gráfico está para baixo Indicando que a função x ao quadrado menos 2 Tem valores negativos nesse intervalo E a gente observa que para x menor que menos raiz de 2 Ou maior que raiz de 2 O gráfico está para cima Indicando que nesses intervalos a função é maior que zero Então x ao quadrado menos 2 é maior que zero Para x maior que raiz de 2 Ou menor que menos raiz de 2 Da mesma forma como a gente tinha lá Só que aqui eu coloquei x no lugar do m M ao quadrado menos 2 maior que zero Expressão muito facinha de analisar Porque m ao quadrado menos 2 só vai ser maior que zero Quando m for maior que raiz de 2 Ou quando m for menor que menos raiz de 2 A gente fica por aqui Eu espero ter contribuído para o fim dessa dúvida Um abraço e até a próxima Tchau